Oi família, tudo bem? É isso aí mesmo. Eu não tô em qualquer lugar. Estou aonde? Numa cozinha. Eu entendo, eu entendo que você tá um pouco assustado. Quem é essa louca na frente do meu telefone ou da minha televisão? Muito fácil. Eu me chamo Priscila, criadora do personagem Pepita. Sou muito boa pra falar de coração. Às vezes o coração cria umas situações pra gente muito complicadas. A única coisa que a gente tem que ter na vida é certeza do que a gente é. E eu sou sim, uma travesti com muito orgulho. E tem orgulho de canais como a GNT que abre espaço pra gente dizer quem a gente é, da forma que a gente é e da maneira que a gente é. É, eu sou a primeira travesti funkeira a prisar num programa de culinária. E isso não é a Vitória, não é minha. É de todas as manas que vivem debaixo desse arco-íris como eu. E eles me lançaram um desafio, linda, linda. Família, eu vou ensinar pra vocês fazerem uma panqueca. Mas não é uma panqueca qualquer. É uma panqueca com paçoca e banana e calda de caramelo. Olha que delícia. Tô pronta. E pra gente começar bem gostoso, eu quero uma força sua. Se inscreva no canal. Olha o sininho aí. Pum! Família, eu não vou mentir pra vocês não. Eu não tenho muita prática num ambiente desse. Se você me chamar pra dar uma volta no shopping, pra falar de maquiagem, eu já me garanto. Mas eu gosto de desafio. E você também. Aproveita essa fase que a gente tá passando e se permita. Tira o medo da sua vida e coloque a mudança. Vai te fazer muito bem. E você, que tá aí triste, borou coxinho, vamos fazer essa panqueca que você vai amar. Nada melhor do que a gente trazer doce pra nossa vida. Mas vem pra alma e pro coração. Família, é muito fácil. Todos os ingredientes aqui, abaixo do vídeo, tá explicando direitinho. Então não tem como você falar assim, a bebida falou muito rápido. Tem coisas aqui que eu conheço. Conheço real. Vamos lá. Banana. Faz parte da minha dieta. Eu uso um ovo só. Ó. Só que isso aí é com ovo negra. Ih, eu falei que era ovo. Tá vendo? O ovo tá aqui, mas é um só. Gente, essa família é tão bacana que já botaram tudo organizado pra mim, né? Que delícia, né? Fermento. Doce de leite. Aí você pode falar, Pepita, eu não gosto desse doce de leite. Pegue a sua latinha de leite condensado, coloque na sua panela de pressão, faça aquele barulho maravilhoso que o vizinho reclama e faça o seu doce de leite. Paçoca, a marca que você achar melhor pra você, ok? Ovo, farinha, eu acho que isso... Ah, tá, que eu sofoco aqui. Açúcar. Ah, e tem aqui, ó. Sal também. Tá focando? Isso. Leite. Será que eu tô esquecendo alguma coisa, gente? Não vou mentir pra vocês, eu tô um pouco nervosa. E outra coisa, se eu tô aqui, vou fazer comida, não vou poder sujar esse meu look assim. Foca aqui no meu look assim. É assim, eu tô bonita. Uma cozinha maravilhosa dessa, não tô? Ai, família da Inyak, da JNT, me mandou um avental? Let's go, baby. Viu? Minha cascocha grande aqui, né? Maravilhosa. Ai, que tudo. Let's go, people. Vamos lá. A gente vai começar primeiro com a banana. Oop, oop. Uou. Aí eu tiro a casca toda aqui e nada melhor do que um pano de prato assim. Close. Aí eu já jogo aqui, ó. Eu tenho uma tia minha que só cozinhava com pano de prato aqui. Você corta ela no meio, do seu jeitinho, do seu tempo. Cuidado com a faca pra não cortar o dedo. O outro lado. E vou cortar pedacinhos, o tamanhozinho que você quiser. Não se esqueça que a panqueca é sua, você só tem que seguir o ingrediente, ok? Vou pegar essa bacia aqui. A bacia que você tiver, aquele pote de sorvete. Isso, irmão. Aquele pote de sorvete. Você vai pegar a peneira, você vai pegar a farinha. Ai, Pepita, a gente começa pelo ovo. Ah, ah. A direção tá falando que eu errei. Só acertei até a banana. Que aqui não tem que peneir nada, não. Isso aqui passa pro canto e entra o ovo. Que você deve estar falando. Quem tá falando com ela? É o Inhaque. Inhaque, quando a gente pede pra separar o ovo numa outra tigela, é porque de repente o ovo pode vir podre e estragar a massa toda. Falei besteira? O que é isso? Aprende bem, hein? Jesus, não me faz com essa vergonha. Ih, caiu um pedaço da casca. Não faça com a casca, pelo amor de Deus. Imagina a pessoa ter uma lente no dente. Ó, tirei. E agora? Uma xícara de leite. A manteiga já tá, ó, derretida. Aí você pode derreter no micro-ondas, numa panelinha, tá? Botei a manteiga. Sal. Ó, uma colherzinha de açúcar. E aí? Aí vamos misturar tudo isso com o fuê. Quem? Fuê. Gente. Gente, quem é o fuê? Aqui não tem nada que... Fuê. Será que isso é um fuê? Ah, o la que tamo? Yeah, mira, mira, mira. Ai, ai, ai. Então, e aí, você é engraçada, né? E se eu não tiver isso em casa, com o que eu mexo? Não dá. Viu? Mas se você não tiver o fuê em casa, você pode pegar aquele gafo e mexer também, tá bom? Obrigada, Inhaki. Quanto tempinho eu fico mexendo assim? Ah, então solta um som aí pra gente em casa dançar. Eu acho que seria legal. Sabe que eu sou funkeira, né? Adoro. Aqui, ó. Ei, 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 ei. Ó, não se esquece de se inscrever no canal, tá? Compartilha o vídeo, marca com a amiga que acha que tem que comer essa panqueca. Marca aquela também que você não gosta, mas tem que adoçar a vida dela, porque ela tá assim, meia coisa. Ó, então olha aqui como é que ficou, ó. Deixa eu só tirar essa baguncinha daqui. Eu já sou meia maluca. Ainda fica um monte de coisa. Daqui a pouco eu quebro uma xícara desse programa. Jesus, não vou me chamar mais pra vir aqui, gente. Vou passar um paninho ali, assim. Pra mostrar a garota é limpa. Ai, meu Deus, mas não tem pano aqui. O que é que eu posso usar pra passar aqui, gente? Que isso? Esses programas de negócio de comida tem umas coisas engraçadas, né? Não, carrinho não pode ser, porque não tem roda. Ai, gente. Um aspirador pra tirar as coisas que caiu daqui. Tu tá focando, câmera? Eu vou afastar pra tu ver. É de verdade. Olha. Ó. Aí você limpa a sua bancada. Minha. Que eu vou dar uma de... Eu não tô conseguindo parar. Eu... Eu não tô conseguindo parar. Parou. Agora é fermento. É uma xícara e meia de farinha, só que já tá na medida certinha. Tá bom? Cara, o rosa e o azul é a bandeira que eu mais amo representar. Quem me conhece sabe que eu gosto de meninos e de meninas também. Na realidade, eu sou pansexual. Eu gosto de pessoas. E o que é mais difícil, às vezes, é as pessoas entenderem que você não tá pedindo um favor pra ela. Você só tá falando o que você é, pra ficar bem claro. Então, a dica que eu dou pra você, se você tem um amigo trans, uma amiga trans, trata com a imagem que você tá vendo. Ele, ela. Ok? E o dia que você não souber, não tenha vergonha. Já ia virar, tu viu? Isso aqui eu posso tirar? Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Sabe por quê? É mais bonito perguntar do que falar besteira. Às vezes, as palavras doem mais do que outra coisa. Então, é muito fácil ter pessoas assim que nem a gente do seu lado. É só você se permitir e aceitar. Tá bom? A farinha já foi, o fermento já foi, mas fica assim meio duro. Enha! Vocês tão vendo? Eu falei panqueca, tá parecendo bolo. Ai, meu Deus. Continuo mexendo ou paro? Vamos colocar um pouquinho mais de leite? Olha aí, gente. Mas não vou desistir. E comenta aí, hein? E mexe. E mexe. A Inhá falou que a massa deu ficar no bolo. E ela falou, né? Vamos. Cara, eu chego a estar suando no meu bolso. Vai ver como eu tô nervosa. Ó, agora é a hora da gente botar a banana. Foi. Eu vou deixar aqui e vou limpar aqui de novo, gente. Porque eu esqueci de falar pra vocês de casa e pra família da GNT que eu tenho um problema de toque. Eu odeio bagunça. Então eu sou aquela assim... Sabe aquela tia que tá fazendo as coisas e vai limpando? Eu sou essa daqui. Eu amei isso aqui. Então eu faço o que agora? Acende o fogo e espera a frigideira limitar. Oh, meu Deus. Protege aqui. Como é que liga isso aqui? Aqui não tem nenhum botão, não, gente? Ai, Inhá, que me ajuda aqui, por favor. É o botão do meio, tem que apertar e girar e continua apertando. Então assim, apertou, girou e continua apertando. Jesus, GNT, o que é isso? Tive que girar. Uma concha. Espero esquentar a frigideira. Tá. Coloca a mão em cima e vê se você sente calor. Não, eu não acredito que você falou. Repete isso aí que tu falou pra mim. Coloca a mão por cima e vê se você sente o calor chegando. Eu já tô com o calor que tá vindo aqui por trás, pela frente, eu não sei por quê, por baixo, de tá nervosa aqui fazendo isso. Ai, será que vai... Tá vindo um bafinho quente. Sabe aquele do metrô daqui de São Paulo, cheio? Tá vindo esse bafinho quente, é o que nós gosta. Então vamos colocar uma concha de massa. Como é que é o nome desse menino aqui? Fuego, 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 fuego. Fuego vai pra pia. Uma concha. Joga no meio, do meio leva pras pontas. Não, só no meio e deixa espalhar. Ah, tá. E nesse meio tempo, a gente vai te pedir pra você se inscrever no canal. E vamos subir uma hashtag? Posso contar com você? Hashtag sim. Vira aí no Inhac GNT. Comigo, let's go. Vou virar. Tá ok? Repita, tá muito branco, a gente tem que ter esperado. Agora deixa aí. Ai, gente, eu sabia que a da mãe ia te dar, mas eu não vou mentir pra ela, não. Eu senti que tá um pouco duro. Ela falou que é fofinha. E continuamos aqui, né? Ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, ó. Bicha, o negócio tá duro. Duro. Ó. Ai, ficou pão. Eu fiz um pão. Ai, desculpa, gente. Vai, tá. Foca aqui nesse rosto. Tô triste. Tô triste mesmo. Fiquei chateada mesmo. Porque eu gosto de levar as coisas a sério. Entendeu? Ó, quebrei minha unha. Quebrei a unha. Eu dei o meu de melhor. Me sujei de farinha. Entendeu? Não deu certo. Calma, calma. Não deu certo. Ai, eu pensei que eles fossem me tirar do programa, né? Ai, a família da GNT me ama muito. Hashtag amor. Vai deixar eu fazer a segunda vez da panqueca. Brincadeiras à parte, eu acho que a gente tem que levar a sério. Então eu espero que isso aqui possa ser uma lição pra você. A única coisa que você não pode fazer é desistir das suas coisas. E eu já tava dando o meu de melhor. Agora vai ser mais ainda. Então a dica que eu dou pra você, nunca desista. Sempre tenta mais uma vez. Então aqui já foi, ó. O ovo, o leite, a manteiga. Açúcar. Uma pitadinha de sal. Mexe. Uma xícara e meia de farinha. Eu já quero fazer a cozinheira. O que elas fazem? Olha o carão. A beleza caindo. Tira a sujeirinha daqui. Ai, agora eu acho que eu vou precisar da peneira de novo. Volto pra peneira. Mas sabe por quê? Só pra dar o charme do cabelo. Pegou o movimento do meu cabelo? Deu pra pegar? Só pra me pegar a peneira. Que usa a peneira pra peneirar o fermento. Tem preferência de lado pra mexer? Não, mas lembra de não mexer muito. Muito. O que seria muito? Três viradas, quatro viradas, doze braçadas? Como seria? Você mexe só até misturar todos os ingredientes. Então bota um funk aí. A gente dá só uma mexida. Que eu já tô mexendo daqui. Você mexe daí de casa. Eu já vou acrescentar a banana. Pra mexer logo tudo junto. Porque ela falou pra mim que a gente não pode ficar mexendo muito. E aí? Tá melhor do que a outra? Não, não dá, não. Ai, meu Deus. Cheguei até a fazer uma pizza de badaxila. Uma concha. E nesse meio tempo a gente dança. E agora? Será que já foi? Uma dica boa. É que a gente começa a fazer umas bolinhas. Até agora eu só vi duas bolinhas. Uma, duas. Agora chegou a terceira. Quarta. Tá dando certo. Tá dando certo. Aí! Ai, Jesus! Jesus, tipo Moreira! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, família JNT! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ai, que horror de Deus! Uh! Aqui! É energia. Pelo arrepiado. Ô, 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 nháca! É nháque. Eu já botei nháca. Ai, meu Deus! Olha aqui! Foca aqui! Foca aqui! Ai, eu queria dar aquele pose assim, que foi assim, ó. Ô, meu Deus! Tá vendo? Que a virtude do ser humano é sempre tentar tentar. Então não desista. Tá vendo? Ó, eu já consegui fazer uma. Ó, essa ficou meio arrachadinha. Tá vendo? Ó, então não fica à procura da perfeição, não. Fica à procura da sua felicidade. Tá bom? Aí eu vou afastar a frigideira pra cá e vou pegar uma panela pra gente poder fazer o toque final. Três colherzinhas de leite, ó. Três de doce de leite. Aí você vai mexer, ó. Eu acho chique. Aí vocês sabem que a gente gosta, assim, de marcar presença pros outros, né? Aí pega aquele potinho bonitinho, entendeu? Que a tua avó te deu, que a tua mãe tem aí escondido. Darboda, de prata, de ouro, de diamante dela. Joga o doce de leite ali. E aí eu vou fazer isso aqui, que é o sonho de qualquer pessoa fazer isso aqui. Ó. Tu acha que eu não vou fazer? Ó, ó. Olha. Aí é com você. Ó. 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 Eita. Ó. Você vai, joga assim, ó. Pronto. Aí pra dar mais um close, porque a gente é do close, a nossa amiguinha paçoquinha. E você vai fazer assim, ó. Ó, ó. Da sua forma, do seu jeito, ó. O importante é você fazer com amor. Ó. Aí você joga um pouquinho na volta do prato, pra dar aquele glow. E ó. Vamos. Vamos chegar na melhor parte? Vamos provar? Eu vou pegar essa daqui de cima, que tá com aquela paçoca. Fala pra mim que na época da escola tu não ficava caçando moeda pra comer paçoca. Resumindo. Perfeita. Você tá vendo aqui, ó. Na massa, tem banana. O sabor tá maravilhoso. Você sente o gosto da banana de verdade. Eu amo banana. E a calda ficou perfeita. E eu acho que a paçoca chegou pra fechar com chave de ouro. Então, eu vou dar um novo nome pra ela. Panqueca da superação. Leve pra sua vida. Vai te fazer muito bem. Dá pra me comer mais um pedacinho? Só um pedacinho? Dá pra me comer mais um. A gente vai ficando por aqui, tá? Vou levar o prato. Beijo. Obrigada, GNT. Eu amo vocês, hein? Vocês são tudo. E aí E aí